salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal quem vos fala é o molusquete e eu não também não tô preparado ainda porque a gente tem um julgamento esse vídeo vai ser todo o julgamento tá de Danganronpa eu vou pausar aqui rapidão porque talvez esse vídeo fique muito grande mas é para não perder o clímax que é o julgamento em Danganronpa a gente vai para o julgamento da Mairo né então sem mais delongas sejam bem-vindos é um prazer tá trazendo esse jogo para você porque tá muito divertido mano tô curtindo demais espero que vocês se emocionem assim como eu tô agitado ainda com esse julgamento deixa seu gostei aí por favor porque isso ajuda bastante e eu consigo ver que vocês estão gostando de Danganronpa através dos likes enfim sem mais delongas senta aí se o vídeo ficar muito longo eu vou fazer em duas partes mas eu lançarei as duas partes ao mesmo tempo tá ligado para não dar essa quebra de dia de tensão vamos lá se você não se vê com força desperte seu poder latente vem mostre-me seu poder então vai começar o início do fim começou de novo já agora vamos manter nossos espíritos altos para então conseguirmos um dia encontrar uma esperança brilhante isso mesmo eu só posso avançar é a única opção então não tem muita escolha né gente tem que ir para o nosso julgamento vai abrir a rampinha de novo mesmo esquema mais uma vez nós estamos não importa quantas vezes eu veja é tão ruim o pior mais baixo mais brutal dos gustos de alguma forma eu movi meus músculos rígidos de medo e desajeitosa desajeitadamente subi na escada rolante eu me senti com falta de ar e comecei a ficar tonto de repente no momento que todos nós entramos no monte monocuma começou vai começar a desgraça e um rugido estrondoso encheu a sala e nós começamos a descer eita o elevador continuou descendo enquanto eu estremecia e sacudia durante a descida senti tanto desespero quanto esperança indo de um para o outro como um pêndulo como se meu coração fosse uma fruta podre enchendo ao sol antes de finalmente desaparecer e eu de repente parei de respirar momentos de tensão em deve ser uma aflição desgraçada minha consciência começou a desaparecer com a pressão meu deus tentei exportar essa pressão permanecendo firme com minhas pernas e após um tempo as vibrações elevador gradualmente enfraqueceram então pararam completamente o objetivo acabar com essa rotina chata repetitiva então decidi começar a redecorar o que acharam a redecora redecoração do senhor monocuma incrível não é não é como se eu fosse permitir que vocês pensassem de outra maneira agora se deram o trabalho de fazer algo elaborado com essa verdadeira intenção realmente nenhuma essencialmente esse jogo de assassinatos é apenas para matar o tempo de qualquer maneira matar o tempo não ter um propósito esse é o meu propósito o propósito só vai ser uma fraqueza aqueles que têm propósitos são sempre os mais fracos do grupo é por isso que você deve parar com bobagem de novela barata como cantar sobreviver e abraçar o espírito do julgamento de classe com todo o seu coração está começando o julgamento de classe está começando maíro koizumi a super colegial fotógrafo ela tinha uma personalidade inabalável mas ela era realmente muito bom em cuidar das pessoas mais importante ela sempre foi direta a pessoa que assassinou o que está entre nós eu não quero acreditar eu não quero acreditar nisso eu não quero acreditar mas independentemente disso precisamos encontrar a resposta não importa se eu acredito não é porque é o único jeito não há outra maneira além de descobrir quem é o assassino para sobrevivermos então as cortinas para mais um julgamento que lá estão prestes a se levantar esse julgamento que ameaça a vida com esperança e desespero começou óbvio que eu vou salvar né porque começou o julgamento escolhendo habilidades eu não tenho nenhuma tá ver o manual não sei que eu não preciso terá dificuldade vamos deixar no médio mesmo concluir preparações julgamento agora bem vamos começar com uma explanação simples do curso de classe durante o curso de classe você vai apresentar seus argumentos sobre quem o matemática é e votar por quem fez isso se votar corretamente então só o negro vai receber a punição mas se você escolher a pessoa errada eu vou punir todo mundo além do negro e essa pessoa ganha o direito de deixar essa isla obra-prima está lá e saindo quem se importa com esse jogo a problema é que está relacionado né tá tá na guia tem inteligente pelo menos não não ficção exato não 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 A menina A é provavelmente Mikan Tsumiki Tadinha Tadinha Isso definitivamente soa como a menina A Basado na lista de nomes na rola de staff Eu não posso pensar de qualquer outro que seria a menina A Por que eu ia fazer um videogame? Isso é uma impressão da minha raiva Eu não sei Que nojo da Ryoko Ah Nasty trashy pig shit I feel like I heard that in the game too Huh? Aquele dito foi da garota B Acertei A girl B was short and foul mouthed She's probably Hyoko Huuu Short and foul mouthed? Ah Tá bom Anyway Let's move on Next is girl C A garota C Sua personalidade era energética E única É ebuki I see Ah tamo acertando de primeira Girl C Is ebuki Girl C Then I'll see you next Tuesday Que Que? A garota D Hein? Só uma pessoa que sempre carrega uma câmera com ela A Mayro né Já poderia ser ela Girl D é a minha herói A vítima Isso Yeah, isso é correto Let's skip girl E E talk about guy F Ele é o garoto F É o Fuyo Rico Aham Aham Aren't you guy F Fuyo Rico Huh I was in a game That's fucking stupid Aham That reminds me Wasn't there another person whose last name was also Kuzuru Another person? It was one of the names on the staff role I'm a dead The names were Sumiki Koizumi Sayonji Sato Kuzuru Kuzuru Outro Kuzuru Why you keep saying there were two Kuzuru It's not like I'm wrong That's how it's written on the staff role Since you beat the game You probably know what this actually means, right? Razão pela qual o sobrenome do Fuyo Rico Kuzuru aparece duas vezes a verdade que tem a ideia Mas, pra me chamar assim, Nagito você é definitivamente a pessoa que eu não deveria criar inimizade A razão pela qual o sobrenome de Fuyo Rico Kuzuru aparece duas vezes é porque provavelmente Ele tinha uma irmãzinha Que foi a que acabou morrendo No game, Gai F, Kuzuru, menciona que ele tem uma pequena irmã Aham O que você quer dizer pequena irmã? Isso é o que o Gai F disse no game Aquela vadia, o que diabos ela estava pensando É, ele tinha uma irmãzinha Além disso, a irmãzinha realmente apareceu no game É por isso que o nome Kuzuru apareceu duas vezes Por favor, qual o papel da irmãzinha Qual o papel da irmãzinha? Você provavelmente sabe Qual o papel da irmãzinha? Agora que eu vou lembrar Eu vou lembrar O papel da irmãzinha no game É o que eu quero dizer Que o papel da irmãzinha É o único personagem do jogo Que pode ser a irmãzinha Do Fuyo Rico É... A garota que morreu no início É ela que acaba falecendo É ela que acaba falecendo Aham Eu sou a única pessoa que eu posso pensar. Basado no ritmo do Gaev, é claro que essa garota não é sua pequena irmã. Então a única pessoa que deixou é a garota morta na escola. Então ela deve ser Fuyuhiko, irmã. Por que você parece muito feliz? Isso é uma personalidade ganhada, maldito. Uma personalidade ganhada? Você me agradece? Estava sendo sarcástico, maldito. Você disse que o Gaev é um trabalho de não ficção. Isso significa que você quer que você tenha sua irmã. Sim, eu tenho uma pequena irmã. Há algo errado com isso? É apenas um jogo. Não vá misturando algum jogo de vídeo com a realidade. Não é apenas um jogo. É definitivamente um vínculo de eventos. É por isso que é o Gaev. O Gaev. Não vá fazer maldito, maldito. Se ela era o tipo de morrer, eu tinha que matá-la por muito tempo. Eu quero dizer, quando eu primeiro entrei a HopeSpeak Academy, ela estava me sentindo, como o usual, e... aconteceu apenas no outro dia. Hum... Apenas isso... Você perdeu suas memórias. Sim, aconteceu um dia desses. Com certeza. Apenas isso! Você está quieto! Eu entendi. Então você nunca vai aceitar que esse jogo é baseado em seus eventos, hum? Ok. Eu entendo a sua atitude para essa testa de classe agora. Nagito. Você parece que está me preocupando por Yuhiko muito. Um mistério tão fácil, me faz sentir triste. Mas tudo indica, né? Você está começando a actuar estranho de novo. De qualquer forma, agora nós estabelecemos quem são todos os personagens no jogo. A garota A é Mikai. A garota B é Hiyoko. A garota C é Ibuki. A garota D é Mahiru. A garota F é Fuyuhiko. E a primeira vítima no jogo. A garota Fuyuhiko é a garota Fuyuhiko. A garota Fuyuhiko é a garota Fuyuhiko. Isso é apenas uma história e uma garota. Então, a garota E é a Miss Sato. Poderia ser? A mesma Miss Sato? Eu não sei o que você está falando, mas eu não acho que ela é relevante para esse caso. Talvez seja relacionado com o último nome do Gundam, já que eles são dois nomes realmente plenos. A garota Fuyuhiko pode ser uma família ordinaria, mas é muito melhor que o Sato ou o Suzuki. E ele também tem uma estranha rivalidade. Ninguém se importa disso! Correta e fale sobre o mistério do jogo! Hã? O que você quer dizer, mistério do jogo? Meu, meu, você não sabe? Eu ouvi que a garota E foi morta! O que? Não! O que? Isso é morto? O que é morto? O que é morto é tão violento, não você sabe? Meu! Tão terríveis que vivemos! Por que isso aconteceu? Vocês são definitivamente amigos! Então o mistério do jogo é o morto da garota E, correto? Então vamos rápido e solvá-lo! Primeiro vamos descobrir por que a garota E foi morta. A razão pela qual a garota E foi morta eu deveria ser capaz de saber, porque baseando no conteúdo do jogo, porque a garota E testemunhou um assassinato. É isso, né? A garota E interferiu no assassinato porque a garota E era assassina. Não, foi porque ela testemunhou. Eu vejo! A razão que a garota E foi morta foi porque ela foi a primeira vítima do jogo. O que significa que a garota E foi morta como revêngua para a garota de escola. O que você acha, Hiko? Aparentemente a garota E foi morta para revêngua sua pequena irmã. Você é persistente! Eu não me importo o que esse jogo disse! Mas, mas... É... É... É isso verdade? A garota E... Ela... Ela matou a primeira vítima? Para fazer isso claro, nós precisamos saber mais sobre o caso envolvido com a primeira vítima. Na sala de música. Na sala de música. Eu sabia que ia aparecer, então eu me preparava em avanço. Olha! Eu fiz uma mapa das ruas da música, que foi a fase do primeiro jogo. Eu estou surpreso que você passou por todo esse problema. Né? A mapa é a segunda natureza para os fãs de jogo retro. Os RPGs clássicos de Dungeon Caller tem um ponto de vista de primeira pessoa. Então, a mapa se você joga é o básico. Nós conseguimos! Vamos falar sobre isso depois. Nós podemos focar no caso. Então, eu vou começar a explicar. A garota A, a garota B, a garota C e a garota D, que estavam na entrada da corredora. E eles ouviram o som de fãs de fogo. Imediatamente, eles reclamaram as ruas para o segundo chão, e foram para onde eles ouviram aquela música. A garota E estava em frente da sala de música, no segundo chão. E ela confirmou que o som veio do chão, mas a porta da sala de música foi feita. Então, a garota D foi para pegar o chão do trabalho. E quando as cinco deles finalmente puderam ir dentro, eles... encontraram a porta da vítima, e deram um golpe para a cabeça. Porque a janela da música foi feita, as garotas pensavam que o chão ia escapar por lá. O som do jantado parecia confirmar isso. Além disso, a garota da sala de música foi feita, então eles concluíram que o chão do chão era um perverte. Como isso parece? Sim, uma entendida melhor. Justo como esperado do chão do chão ultimante que excelsa em esclarecer jogos. Mas não era um perverte, certo? Não era a verdadeira chão do chão do chão? Obviamente. A chão do chão estava esperando fora da sala de música para as outras garotas, depois que ela matou a primeira vítima. Ela deslocou a sala de música de fora? Então ela precisaria de ter o chão do chão do chão. O que significa que a garota estava escondendo o chão do chão. Você pode assumir que ela usava para deslocar a sala de música depois que ela deixou. Mas a garota D foi a pessoa que foi para o chão do chão do chão do chão do chão do chão do chão, certo? Então, de lá, a garota E abriu a janela e escapa e se passou para o chão do 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 chão. Ela passou por uma sala de música onde as outras garotas estavam esperando e tentaram se deslocar. Sim, esqueça disso! Não significa que era bonito ver aquele chão do 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 chão. Ei, é a garota E realmente o chiã? Já não conseguimos para a resposta. Com base nos detalhes do jogo, não é um engano que a garota E estava esperando no corredor e assassino Então o que a garota E fez depois de matar a garota dentro da sala de música? Acho que o primeiro que temos que esclarecer, que detalhe Né? Faça seu argumento, vamos ver o que a gente tem aqui Maior foto... Meu Deus Tá, foto da cena do crime da garota E Meu Deus, é muita garota, mano Depois que ela matou a primeira víctima na sala de música Tá O que a garota E fez? Ela quebrou a janela na sala de música e escapou para fora Então a garota E conseguiu ir de fora da escola Para a frente da sala de música Para voltar à sala de música, você precisa ir para a sala de entrada Pois, na sala de entrada, as outras quatro garotas deveriam estar lá As outras garotas deveriam estar lá O que a garota E fez depois do assassinato na sala de música? Ela provavelmente usou uma passagem secreta A passagem secreta A passagem secreta é a maior parte do mundo Tá, peraí O que a garota E fez depois do assassinato na sala de música? O que a garota E fez depois do assassinato de música? Depois de que ela matou a primeira víctima na sala de música O que a garota E fez? Ela tinha esperado que a garota E fez depois do assassinato de música Eles escaparam fora Então como a garota E fez depois do assassinato de música? Depois de que ela matou a primeira víctima na sala de música O que a garota E fez depois do assassinato de música? E fez depois do assassinato na sala de música? Como as garotas deveriam estar lá Ao salão de entrada, as garotas ouviram o叫o da janela Primeiro, o som que as garotas ouviram não era a janela quebrada. Se não era a janela, então o som que se rompe para fazer aquele som? Um vaso. Um vaso? Quanto baixo você pode ir? Depois do murder, um vaso que se rompe foi descobrido na sala de aula próximo à sala de música. Então, o som do som que as garotas ouviram não era a janela. Foi o som do som que as garotas ouviram. Na verdade, o murder foi quase terminado quando as quatro garotas se encontram na sala de aula. A garotas quebrou a janela e foi ao escritório para pegar a janela. E foi para a janela para pegar a chave. Com essa chave, ela encerrou a sala de música da sala de aula, E tornou a chave para a janela e voltou para esperar na sala de música. Tudo o que ela tinha que fazer era romper a janela próximo à sala de aula, como as quatro garotas se encontram na sala de aula de aula. Para fazê-los pensar que o murder havia acontecido e que o assassinato havia desaparecido. Então, quando as quatro garotas se rompeu depois de ouvir o som, a garotas E atuou como ela havia apenas fugido também. Eu, 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 eu! Agora o misterio foi resolvido. Qual foi a arma do crime? Arma do crime? Descobrimos quem era o assassinato. Não, é legal. Eu teria todo o problema de fazer essa marcha de morte. Então, o que diabos? Você é tão assustante. Ok, vamos descobrir a arma. Se isso continua, eu vou sentir que eu preciso de chave. Isso significa que eu sinto desgustante. Do nada! A resposta foi revelada no furo. Agora, então! Vocês vão poder descobrir isso? Tá, essa é difícil. Uma arma não convencional que também apareceu no jogo, se você não vai nos deixar avançar sem esclarecer esse ponto, então não tem escolha a não ser descobrir. Hum, o que você acha que a arma será? Eu não tenho ideia. Ah, acabei de sair do papel, certo? Agora algo que eu precisava é te contar em relação aos ruídos e os debates ininterruptos. Algumas linhas de ruído são realmente muito duráveis. Você nem sempre irá destruí-las de uma só vez. O ruído duradouro será eliminado toda vez que você atingir eles com silenciador. Mas a menos que você destrua completamente seu limite de tempo, não será reabastecido. A propósito, se a sua dificuldade estiver definida como suave, o ruído não aparecerá. Você está entendendo, certo? Parece que o debate está ficando bom. Então, sabe? Eu descobri algo realmente útil. Ouvi dizer que há um tio chamado Gun alguma coisa. Parece que ele tem uma habilidade que pode aumentar o poder do seu silenciador. Ah, o Gundain. Gun alguma coisa. Eu me pergunto quem será. Ah, acabei de sair do papel, certo? Você deve encontrá-lo além desse ponto. O que você e eu ansiemos por? Ah, pera. Tem algum debate aqui. Aquário quebrado, rota de fuga, maio e ovo. Eu acho que o Aquário quebrado é a nossa arma, né? Uma arma na sala de música. O que é com o arco de fuga? Não é a causa da morte um golpe na cabeça? Eu acho que você a ataca com o tanque de fuga. Ela atacou com o Aquário. É muito grande para ser uma arma. Então o piano. O piano está fora de cogitação. Você está indo ainda maior. A investigação conduzca caos universal. É naquela escala maior também? Como é que ela atacou com o gravel em vez? Se fosse uma arma que foi usada para atacá-las a morte, ela deveria ter tido de sangue. Havia uma arma com o monstro? Ela atacou-la a morte com as costas! Não! Ah, errei! Aparentemente apareceu no jogo. Foto da vítima da cena do crime. Tem alguma coisa. Parece que você nunca bateu em alguém antes. Eu não estou conseguindo raciocinar, velho. Você acertou com o cascalho? Não! Eu tenho certeza que é o maior. O que é um vidro quebrado? Não. Não é a causa da morte? Eu acho que você a falou com o tanque do peixe. Um aquário? Isso é muito grande para ser uma arma dentro do piano. Não! Por que você está indo ainda maior? A investigação e condução. Você tem a nossa alma. É naquela escala maior também! Como é que ela atacou-la com o gravel em vez? Será que isso aqui? Eita! Eu concordo disso! Eu concordo disso! Meu Deus! O assassino deve ter usado o cascalho para atacar a vítima. Como assim? Meu Deus! Eu consegui certo! Hahaha! Justo como eu pensei! Eu estou escolhida pelos deuses! E aí, por exemplo? O cascalho é impossível! É tão pequeno para ser uma arma. O que se o cascalho fosse colocado dentro de algum tipo de saco? Ai, coceira nas costas. A arma é algo que apareceu de novo. E assim é a porta. E a única coisa que eu posso pensar é a roupa de banho. Se você prende a roupa de banho como uma baga e coloque-a cheia de grávera, pode fazer uma arma efetiva. Caramba! Dentro da roupa de banho? Mesmo a atleta acearia estaria assustada por uma ideia tão fantástica! Mas para o atleta, é uma ideia que kille dois pereiros com uma pedra. Para fazer as pessoas pensar que o atleta é algum perverto. Isso faz sentido para uma atleta de banho como uma escola ser extrema. E se aquele atleta de banho como uma arma efetiva, tem que ser disposto de depois. Como é isso, Mark? Você está satisfeito agora? Essa felicidade que você sente quando o mistério que você criou é solvido! Só os produtores sabem essa sensação de extrema. Mas a verdadeira conversa... Agora, a garota E teve alguém que poderia ser chamada de acúmplice. Essa pessoa era, na verdade, a garota D. A garota D. Você está falando de Mahiru, certo? Hã? Mahiru é o acúmplice? O que é isso? A peça de face que se tornou uma impressão importante no murder da música. A garota D saiu disso. E, aparentemente, a razão que a garota E comitou o murder no primeiro lugar era para proteger a garota D. A garota D estava sendo harassada pelas víctimas. A garota E descobriu e tentou parar ela. E eles acabaram de entrar em um argumento. E ela sentiu um rush de angústia e acabou de matá-la. Mas ela deveria ter tido uma intenção de murder. Eu quero dizer, ela a chocou e depois a ela a morta. Ela provavelmente fez-se inconsciente por acidente. E, de lá, ela não podia voltar. Eu, eu, eu não entendo essa coisa. Você pode? É? Negócio focado. A garota E também foi morta por alguém no quarto dia. Ou no último dia do jogo. Eu poderia me perguntar apenas em caso. Quem você acha que matou a garota E? Cara, assassino da garota E. Agora a única pessoa que eu consigo pensar, acho que é esse cara. É o garoto, né mano? É o único para se vingar, tá ligado? Deve ter sido o Guy F. Tá, o que ela fez para minha pequena irmã. Eu nunca vou perdoar ela. Um cenário em que o Guy F murdera a garota E É só uma história em um jogo de videogame, não é? É tudo que você pode dizer. É tudo que você pode dizer. Aquele garoto está dizendo a verdade. Seria um problema enorme para você. Ei, clare isso para mim. Aqueles de vocês. Aqueles de vocês que apareciam como personagens no jogo. Vocês lembram esse incidente? Isso é... Eu estou muito desculpa, mas... Eles não se lembram. É óbvio. Porque as suas lembranças de escola eram como... Totalmente roubadas. Mesmo se eu não me lembro, eu já sei. É óbvio que esse cara é o diabo. Ninguém iria matar uma pessoa bonita como Mahiru, além de um pedaço de mal. A sociedade como Fuyuhiko. A garota E e Mahiru foram matadas por esse cara. Você deveria falar um monte de mal. Tinha que ser a criança, né? Ok. Não, o jogo e a morte da Mahiru provavelmente são relacionados. Na verdade, é um importante ponto compartilhado com o assassinato. Que são as fotos, né mano? Cadê? Foto do vaso quebrado. Foto no salão de entrada. Foto da cena. Aqui ó. É esse o nosso argumento. Eu posso provar isso. Eu não sei se os dois eventos são relacionados. Na verdade, o assassinato definitivamente jogou contra a garota. Foda-se, vai o taco. É? É o que é compartilhado. Eu posso provar isso. Eu não sei se os dois eventos são relacionados. Na verdade, o assassinato definitivamente jogou contra a garota. Um ataque extra para um empregado e uma garota. Acho que provavelmente é uma garota que میں tinha chamado Conferência, mas ela rapidamente Hoje em dia 2015 eu acho que você entrou com marcação e auch queulda o limite em sua boca da para substância. Não se agrava. Aqui ó. Fato em dia 25 minutos ou seja, você está fazendo a quem matou de puts Dew Ryan. Você deveria cortar isso agora! Não há jeito que um jogo estúpido poderia ser o motivo! Você é louco para acreditar nesse jogo estúpido, e é por isso que você matou ela como recompensa! Se você continuar fazendo sua mente assim, nós estamos em torno em círculos. E é verdade que para você, Hiko, pode parecer suspeito. Mas isso seria muito óbvio? É verdade. Há uma possibilidade de que seja uma caixa seta pela verdade. Uma baita possibilidade. Tramp? O que você quer dizer? A verdade jogou esse jogo, e provavelmente descobriu sobre as relações entre os personagens. Essa pessoa poderia usar esse conhecimento para tentar construir para você. Você está dizendo que um jogador completamente diferente matou Mahiru? E usou o jogo de motivo como cover? Não é isso que aconteceu, Hiko? Eita! Jogaram a piteca para ela. Eu estou dizendo que você seria a verdade jogadora. O que é isso? Tipo, eu só posso rir. O que você está dizendo, você maluco cobrado de 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 cobrado? Eita! Você está tão fofo! O que você duvida, Hiko? O que você duvida da Hiko? Você sabe onde estava a Hiko hoje? Ela estava na casa da praia, a cena do crime. Não, não, não. Não, não. Se não se engana, Hiko foi para a casa de praia que era a cena do crime. Não importa o que você diga, você vai... Ai! Eu achei que eu ia concordar. Tá, pera. O que você duvida, Hiko? Você sabe onde é a Hiko? Ela estava na casa da praia. A cena do crime. Eu não fui na casa da praia! Foi sim, pegada! Toma! Pum! Chocou na boca! Caraca, o Nagito me salvou nessa! Espera um minuto. Você deveria estar na casa da praia, Hiko. Seriamente? Eu te contei, eu não! Mas... Estas pedras na sanda, em frente da casa da praia... Não são suas? Você não tem uma pedra de pedra de pedra? Eles são provavelmente Mikan, baseado na quão gana eles são. Você sabe o que é uma gana? Hum... Não são pedras de pedra de Hiko? Isso é estranho. A pedra que eu coloquei da sua sala, Caraca! O Lolicon nojento! Eita! A porta da frente, né? Exato! Quando essa pessoa entrou na casa, o corpo ainda não estava lá. O corpo ainda não apareceu ainda? A porta ainda estava acessível quando eles entraram. E não foi quando eles saíram. O que significa que algo aconteceu entre esses dois eventos. Não é certo, Hiko? Eu me lembro agora! Eu me lembro quando eu fui na casa da praia! Então, você finalmente decidiu confessar. Estou bem certeza que vocês já sabem disso. Mas, ir para as camadas na manhã é minha rotina diária. Eu nunca ouvi de essa rotina diária antes! E foi quando eu fui na casa da praia! Eu fui lá na minha camada de manhã! Entendi! Se você foi lá durante a camada de manhã, eu não sei o caso. Não acredite-me tão facilmente, maldita! Ela obviamente é mentira! Hã? É uma mentira? As pessoas que chamam outras pessoas mentiras são normalmente mentiras de si mesmos. Se você diz que eu estou mentira, prove-se! Você pode até provar que eu estou mentira? Hahahaha! Não há jeito de um monte de idiota sem idiota como vocês! Eu fui para a casa de praia, mas somente durante a minha caminhada... Não, já até cagou! Não fui em nenhum momento! Mas então você não se encontrou com a minha irmã na casa da praia? Óbvio que ela se encontrou! Hã? Obviamente nada! Eu conheci com ela quando eu nunca a vi! Mentira! Erei! Droga! Quebrada! A gente viu, mano! A gente viu! A gente vai te quebrar! A gente vai te esculhambar! Você não vai mentir depois de dar uma olhada nessa carta? Caraca! Primeiro! Eu ia contar pessoalmente, mas não consegui encontrar você, então eu coloquei essa nossa carta de correio. Sobre o que discutimos anteriormente, tudo bem se nós mudarmos o lugar e a hora? Eu quero que você venha para a casa de praia na segunda ilha às duas e meia. Parece que há alguém que quer intervenir no nosso encontro. Vamos manter o segredo. Até lá, vamos tentar não nos vermos. Seria ruim se eles começassem a se espetarem de nós sem motivo. Kiyoko saiu hoje. Isso é a carta! Isso é a carta que você tem, certo? Eu entendi. Então Kiyoko foi capaz de arrumar uma reunião com a Manu por intercâmbio com ela. O que é? Isso é a carta? Estou sério? Eu não sei! Oh, snap! Eu me lembro agora! Eu coloquei em casa! Eu coloquei em casa! Eu e a Hajime nos juntamos no diner no meio de 3h para ir à praia. Eu vi você cerca de 30 minutos depois. Então deveria ter sido cerca de 3h30. Exato! Correndo! Eu posso ver. Então se ela conhece a Mahi no dia de 2h30, Kiyoko, então fugiria depois de mim. Eu acho que 3h30 é um tempo razoável para você ter assistido aqui. Você está errado! Você está totalmente errado! Como você mencionou, você também passou pelo diner do Yuriko, então você deveria ter visto a Hyoko também. Não, eu não. Não, eu não. É apenas uma coincidência que eu passei pelo diner. Eu não estava nem pagando atenção na casa da beach. Eu fui direto para minha casa depois que eu vi vocês. Eu não vi ninguém durante aquele tempo. Por algum motivo... Isso parece suspeito também. É a verdade. Acontece com isso. Só deixe-o em casa. Seria um excesso de tempo para perguntar um momento mais longe. De qualquer forma, essa letra em Tepto Mani diz tudo. Você estava se encontrando com o Mahi na casa da beach. Seria? Eu não sei! Eu nem nem pedi essa letra! Eu estou dizendo a verdade! Eu realmente, realmente não sei! Não! Não adianta chorar não! Ela está realmente chorando? Ou está fechando? Ela está provavelmente fechando! Eu posso assumir que ela suminou o Mahi com a intenção de matá-la toda a vida. É por isso que ela escreveu uma letra para deixar ela saber onde encontrar, para que os outros não se encontre. E então você se escondeu na casa da beach, escondeu-se em um lugar específico, e esperava para o Mahi. Há evidência para isso também! O lugar onde o Hiyoko estava escondendo, você está falando sobre o pósito? Sim! A goma amarela! A goma amarela que encontramos no pósito é a evidência. Hiyoko, o seu pósito favorito é a goma? O que é a goma? Eu nunca comi algo como essa! Eu tenho abençoado o verdadeiro personagem deste mestre! Hiyoko, que chamou o Mahiru para a casa da beach, escondeu dentro do closet como uma família. Quando ela viu suas chances, ela atacou-la como um espírito mal, e deixou a casa da beach como um espírito mal. A goma amarela calculou que o Mahiru estaria derrubando a porta por causa disso. Ela só conseguiu sair da porta da beach, e acabou deixando suas mãos. Oh, 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 oh! Nós apresentamos a prova! Minhas quatro davas de destruição nem precisavam sair! É uma caça! Isso é, obviamente, uma caça de alguém! Quem é alguém? Quem é alguém? Quem é uma caça? É, deve ser aquela pessoa! Você sabe, aquela com a máscara? Talvez? Aquela com a máscara. É! Aquela que usou pode ser o assassino. Ela está assumindo que não é dela! Você é a pessoa que usou aquela com a máscara e matou o Mahiru, certo? Não é a forma de usar aquela com a máscara tão idosa! É a sua cabeça ou algo? Isso é certo! Isso não pode ser, Hyoko! Essa com a máscara pertence à Justiça! Hum? Justiça, o quê? Essa com a máscara diz tudo! A Justiça está escondendo dentro da vida! O que significa que o legendário de serial killer, A Justiça, é a pessoa que matou o Mahiru! Aham, olha ele mesmo! É, você em pedaço com as minhas próprias mãos! Eu vou te derrubar de mim! Não a culpa é senhorita Sunny! É só a diferença entre as culturas! É um choque cultural! Você sabe? Hyoko, por que você não já admitiu isso? Você está sendo irreconnível! Está na sua cabeça! Oh, por que você não entende? Eu não sou o assassinato! Não faz sentido! Eu não sei, mas sinto que estamos sendo manipulados por alguém! Concordo! É algo que está errado aqui! Pegadas na praia, cesto de lixo, rota de fuga, pacote de gomas! Tá, conclusão deste mistério! Piyoko é o sinto que matou o Mahiru! Eu te digo, é uma armadilha! Não há dúvidas! Você foi para a casa de praia, certo? Oh, meu Deus! Não há dúvidas! E você também não estava escondendo no closet? Então é quando você deixou a goma cair! Você esperou sua chance de matar o Mahiru, e depois você fugiu da casa de praia! Na hora, a porta da frente para a estrada foi bloqueada pelo corpo! Tá, até aí, beleza! Então você foi forçado a fugir do lado da praia! E é assim que você deixou suas pegadas! Tem alguma coisa errada! Não? São... São deus, você está calando... Eita! Tá, são da Ryoko! Tá, pera! Mano! Tem um pacote de bala! Vamos tentar concordar com o óbvio! Que aí ela deixou o bagulho cair! Deixou a goma cair! Foi! Nice! Sobre aquela goma, Ryoko realmente deixou cair! A única coisa que é muito adolescente para comer gomis é aquela aneio ali! Você é uma aneio também, você sabe? Você é a pessoa que se preocupa de nunca ficar mais mais! É verdade, Ryoko gosta de comer gomis! Mas ela é só uma goma de uma marca específica! Ah, caraca! Um sabor de limão! Um pedaço de limão! O... O gumi no time de cair era azul, então é claro que parece que era um pedaço de limão! Ah, esse gomis é azul? E não é minha! Os os que eu comem não têm nenhum goma amarelo! Eita Eita Caraca We are not done yet with Hioko What does that mean? In right there is a hole! Is true that is a bullet important piece of evidence And we can thank Mahiru for it What does that mean? A Mahiru usou sua última ozinha de força e bloqueou a porta da entrada, graças a ela. Nós temos a evidência que precisamos! Isso é errado! Eu deixei essas pedras durante a minha caminhada! Não, não são as pegadas da caminhada matinal, tem coisa. Janela gradeada, será que a janela gradeada bate com ela? Será que foi a Mahiru que levantou? Vamos tentar! O que isso significa? A Mahiru usou sua última ozinha de força? Não, foi um insta-kill. Não tinha últimas forças. Ela morreu instantaneamente, segundo a Mikro. Tem coisa quebrada aí. Aí, acertamos desgraça. A Mahiru não bloqueou a porta. Sua morte foi instantânea. A morte instantânea? Pai? Segundo a minha autopsia, sim. Não há dúvida que a Mahiru morreu instantânea. Mas se você continuar fazendo mal, eu vou te matar! Eu me desculpe! Ruyuhiko, você não pode fazer isso. Apenas um covarde ameaça a mulher. Eu tenho certeza que a morte foi instantânea também. Eu quero dizer, sua atitude foi apenas um golpe. É por isso que a Mahiru não é a pessoa que bloqueou a porta. Ninguém mais usou seu corpo para bloqueá-lo. Isso é alguém que ajudou? O killer, claro. Eles são os que bloquearam a porta com o corpo de Mahiru. É por isso que existem marcas de droga mortos no chão. Mas por que o killer bloqueou a porta? Apenas perguntou o Kiyoko. Ela é o killer, depois de tudo. Seria? Isso não é verdade! Deixe-me dizer que o Kiyoko é o killer. Será que isso significa que ela também é a pessoa que bloqueou o corpo? Não. Se ela fosse um corpo que bloqueou o corpo, eu acho que suas roupas ou pele ficariam com o sangue. Pois é. Hã? Mas quando eu a vi... Ela estava limpa, né? Ela estava limpa. Exata. Eita! Eu falei que eu não era o killer! Eita! Com isso, minha inocência foi provada! Eu não vou deixar você olhar em mim! Eita! O Fuyuhiko não curteu o rolê! Nós ainda não decidimos isso! Oi, Fuyuhiko. Por que você continua insistindo que o Kiyoko seja o killer? Calma! Eu te digo que ela é o killer! Putz, eu vou ter que lutar aqui. Conflito de ideias. Pegadas na praia, bastante metal, banheiro. Janela gradeada, banheiro. Mahiru não bloqueou a porta. Então, Hiyoko isso. Ela matou Mahiru e bloqueou a porta com seu corpo. Hiyoko é o único killer que eu posso pensar! Mahiru não bloqueou... Então, Hiyoko isso. Ela matou Mahiru e bloqueou a porta com seu corpo. Hiyoko é o único killer que eu posso pensar! Se Hiyoko mover o corpo... Então, ela deveria ser cobrada em sangue. Né? Então, o que, maldito? Há uma sala de banho dentro da casa da praia. Depois que ela movida o corpo... Ela apenas assistiu... O fato de que Hiyoko pudesse ser provado... Você conseguiu tudo isso, maldito? Então, o que, maldito? Há uma sala de banho dentro da casa da praia. Depois que ela movida o corpo... Ela apenas lavou a porta. Não! Ah! Não foi! Ah! Tá! Rinala gradeada! Banheiro! Tá! Depois que ela movida o corpo... O que? Não pode ser provado. Você não conseguiu disso, cara? Droga! Ah! Fui rico e não investigou. Então eu preciso dizer a ele que está errado usando esta evidência. O que, maldito? Cortei, isso está errado, ela não usou o banheiro Porque o banheiro está quebrado Batata Coloque-as de volta Você está dizendo que eu fiz algo assim para ela? Entendi Escute-me para você, Iriko. A Kiyoko mencionou isso antes O que significa que a Kiyoko não pode se trocar sozinha É impossível para ela colocar o banheiro e tirar as suas roupas O que? Oh, sim. Ela não podia até tirar o saco de sua própria É por isso que ela não podia tomar um banheiro e ver o banheiro Eu... eu não perdi Eu... eu perdi um pouco Oh, não tinha mudança dentro da casa do banheiro prohibitada no primeiro lugar? Sim, se você for as regras, eu tenho certeza que Monokuma não teria ficado quieto É verdade, eu sou uma esticlação para as regras que até os safari-pontadores não tinham nada a ver com isso Se ela não mudou suas roupas, então o que a Kiyoko fez com a sangue que pegou na mão? Monok estava dizendo que a sangue não estava em mim no primeiro lugar Porque eu nunca testei o botão de Monokuma Ei, se você pensar sobre isso do outro lado Você não sabe que a Kiyoko estava cobrada de sangue, é suspeito? Porque, se assim, eu acredito que a Kani estava cobrada de sangue quando todos nos encontramos para ir à praia Fui espancada pelo Nekomaru? Eu posso atestar a isso Se eu não tivesse tido amor com ela, ela nunca iria voltar Me perdi, de todas as pessoas, você tem algum nervo Tudo bem, eu vou abencar o seu corpo em meio Se você estiver esticando em uma posição para o resto da sua vida Isso, na verdade, parece muito legal Tá, tá bem agora Eu acho que eu sei quem pode ser, galera Tô com dúvida, me aspeitando a Peko Eu acho que é a Peko Tudo bem agora Caraca Mais importante, o comportamento foi o Riko mais cedo, com certeza foi bem estranho Ficando tão agitado e acusando o Riko de ser suspeito Será que ele realmente tem alguma outra coisa em mente? E aí, Yoko, agora que as nossas suspicions já foram abordadas, você pode nos contar a verdade? Hum? Mesmo que você não é o matador, você ainda vai para a praia, certo? Como eu disse, era uma caixa! Sim, eu já entendi isso Então, você pode nos dar os detalhes sobre essa caixa? Eu gostaria de saber também Isso pode levar para algum tipo de dúvida Ok, você quer que eu falasse, né? Ah, hum, earlier this morning, Mahiru was the one who came up to me Ela asked if we could meet up later Huh? But, didn't you say earlier? Né? Ela não falou comigo Cara, que surpresa, não esperava que você me fizesse uma pergunta tão fácil Caraca! Então, isso foi uma mentira? Porque, eu pensei que eu ia me afirmar se eu admitisse Então... Eu não sei se você não tem nada a dizer nada Então, qual foi a sua resposta para a invitação Mahiru? Eu lhe disse que era bem Eu quero dizer, eu não tinha razão para dizer não Além de todos os outros aqui, Mahiru foi alguém que eu não me decepcionava de ter visto Você sempre tem que dizer algo snipe Na época, nós deveríamos nos encontrar em volta de 2h Mas, em volta da noite, havia uma letra dentro da minha bolsa Você lembra? Sim, essa Eu ia contar para o seu homem, não consegui encontrar Tá Sobre o que discutimos anteriormente, tudo bem se nos mudarmos de lugar Quero que você venha para a casa de praia na segunda Ok Alguém que está interferindo no nosso encontro Ih, tem a mesma carta Carta recebida por Hyuk A carta que a Hyuk tem não está claro que contradiz outra evidência Contradiz a própria carta, né mano? Eu posso provar isso Armaram para elas, no caso Essa letra Parece que seus conteúdos são diferentes da letra que Mahiru teve Carta recebida por mim Sobre o que discutimos anteriormente Tudo bem se nos mudarmos de lugar e a hora Quero que você venha para a casa de praia na segunda ilha Carta recebida por mim Mas, na letra de Hyukuro Tá As duas, uma diferente meia hora Cara, não tinha percebido Mas os tempos de reunião estão errados É também estranho que as duas letras Querem mudar o lugar de reunião para a casa de praia É possível Se um deles disseram Mas para as duas letras Derem a mesma coisa Hyukuro Desde que você escreveu O que você acha? Como eu disse Eu nunca escrevi uma letra Quantas vezes eu tenho que te dizer? É seguro dizer que uma carta foi forjada pelo assassino Mas qual carta o assassino forjou? A carta que a Hyukuro tinha Não Significa que a Hyukuro tinha Não, não, não Tá Ele forjou a da Mahiru Né? Só pode O maturador tem que se juntar as duas O maturador tem que se juntar as duas O maturador tem que se juntar as duas Para que eles possam manipular suas ações É, é assim que devemos pensar Isso parece muito ligado Na verdade, se você comparar as duas letras Comparar Como eu assumi A carta é a mesma Como essa parte Eu ia te dizer em pessoa Mas eu não consegui encontrar você Então eu colocaria isso em sua bolsa Essa parte Parece que há alguém que quer Interpreter com a Hyukuro E essa parte Vamos manter um segredo Até então Vamos tentar não nos ver O maturador tem que forjou As duas dessas letras Em fazer isso Eles foram em que controlaram Hyukuro e Mahiru Para fazer suas vidas Mas eles nunca eram O maturador Então eles completamente me E então O maturador é o maturador O maturador O maturador O maturador O maturador Isso é bem terrível mesmo O maturador O maturador Eu me assustei Eu me assustei Por que você se sentiu? Não é como eu queria Eu acho que eu estava Força a ter um remédio Algum tipo de remédio Ou algo A medicina? A medicina? A medicina Eu não sabia? Eu pensava que esse lugar Era um seguro Eles ainda tinham A medicina Se você fosse aware Do começo Você deveria ter feito algo Eu me assustei Eu me assustei Quando eu me assustei Eu estava dentro De uma pequena caseta E quando eu saí Eu... Eu vi a Mahiru E é por isso Você saiu da casa De uma panique Eu... Eu estava Estava realmente Estava realmente Estava mesmo Exato É a minha linha De pensamento Eu vou com a Hyukuro Para colocar ela lá Fazia a Hyukuro Ela colocou a dormir E ela colocou dentro Do clóseto Então, era uma razão De bloquear a porta E quando ela estava Deixando a Hyukuro Deixando a Hyukuro Deixando a Hyukuro Tudo foi feito Para chamar a Hyukuro Deixando a Hyukuro Como o maté Isso é horrível Eu não fiz nada Deixando a mal E eu... Hyukuro Por favor, não Não acreditamos em você Nós acreditamos em você É realmente ok Deixando-a tão facilmente? Ela pode estar Fechando essas peças Você sabe Isso nunca vai acabar Se você continuar Estou tão suspeito Não é isso Uma prova de classe É a única forma de sobreviver É ser suspeito Essa é aonde Nós vamos Deixando-nos Deixando-nos Então, se você acredita-nos Deixando-nos 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 Um Deixando-nos É Deixando-nos 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 Estou em cima com o inimigo já, então eu posso acreditar o que ele está dizendo! Vamos parar, acreditar em que cada coisa que o Nagito diz é uma espécie de... Sim, precisamos descobrir quem é o Hyokinth. Deve haver uma nova ideia contada no que Hyokinth contou, então, deixe-nos acreditar as palavras de Hyokinth. Sim, sim, é um bom trabalho, esse é o caminho certo, é o esplêndido do poder do trabalho em equipe. O que você acha disso, Monokuma? Eu não vou deixar você ter o resultado que você quiser. Sabe de nada, se você é estudo suficiente para confiar no outro, amarga a verdade. Amarga a verdade, isso pode ser verdade, mas, mesmo assim, não podemos ficar daqui o dia todo. Mesmo que o que vem pela frente seja um final cruel, a única coisa que podemos fazer é seguir em frente. Porque, a menos que revelamos que entre nós é o verdadeiro assassinamento, não há como sobreviver. Meu Deus, cara. Julgamento, claro, suspenso. Eita. Agora o jogamento alcançou seu clímax, mas, eu gostei de apresentar a resposta aqui, certo? Quem é o assassino? Se revelar a resposta antes de todos estarem prontos, eles ficaram jogados. Sem ter desespero. Você não pode, seriamente, um grande não não. Como dizer isso, agora é inovador, você não acha? Como presidente do clube e eu somos a favor de invocar inovações, eu virei contar. Quem é o presidente do clube? Então, sem mais alongar, a resposta é... Que, ah, você não pode. Todos, por favor, tampem seus olhos e fechem o seu ouvido. Você sabia que você fala de uma maneira estranha quando está nervosa? Eu não sei do que você está falando, mas, de alguma forma, parece errado para mim. Hummm, salvou esse progresso até aqui? Mas boil a sana desse vídeo com a maioridade! Que eles chamam de tela. Que eu vá dar mais tempo para ter meu peito.